Pessoal da Campina do Menos Olhos, abraço, boa tarde, tudo bom? Boa tarde! Também o pessoal lá da Bahia que está presente aqui hoje Eu estou ao lado de Sampirene aqui também O pessoal vai fazer uma musiquinha daquela que está na internet Aí bombando, aí foi para um milhão e cento e poucas mil visualizações, tá? Vou fazer ao vivo então, pessoal, aqui que nenhum venho, vou fazer ao vivo vocês, ok? Vai ser pessoal, vai ser pessoal do lado de Sampirene! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.